Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Estamos de volta, família! Esse cantor muito romântico vem de Portugal Manuel Cardoso no nosso programa Bem-vindo, Manuel Cardoso! Tudo bom? Bem-vindo, viu? Vamos cantar pra família! Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Os instantes Que juntos passamos Em promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras do lugar Vindas do coração Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo desta hora Pra nunca mais ouvir você partir Ai, se eu pudesse te abraçar agora Ai, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo desta hora Pra nunca mais ouvir você partir Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Os instantes Que juntos passamos Em promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Ai, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo desta hora Se eu pudesse te abraçar agora Meu amor Meu amor Eu não me desculpe Eu não me desculpe Eu não me desculpe Manoel Cardoso Tudo bom, Manoel Cardoso? Tudo muito bom, graças a Deus Já conhecia Vamos mais pra ele um pouquinho Pô, gentileza Já conhecia o Ceará, o Fortaleza? Já há muitos anos Eu já sou metade brasileira Ah, já cantou aqui outras vezes? Não, já há 25 anos que eu venho pra Ceará Ah, muito bem Que satisfação Olha, Noite Luz Brasileira Com o Manoel Cardoso e Banda Porto das Dunas, Hotel Santuário das Águias É, Águias Dia 15 de abril Isso Às 19h Reserva pelo telefone 85-991-65-9803 Vou repetir o telefone 85-991-65-9803 É, 9803 Certo? É Tudo bem? Vai ser a minha apresentação ao vivo com a banda Com a banda Com a banda Com a banda E com o jantar Vai ser uma noite muito romântica Vamos fazer por isso Portugal no Ceará Portugal cantando Solta Maestro Vitor Boa sorte Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Eu sei E não há nada Para comparar Para poder E explicar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrela Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Que o meu amor Nem mais Por você Eu desespero É procurar Alguma forma Alguma forma Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nem tudo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Sou o Tato Júlio Manoel Cardoso Moneguita linda Vem cá Eu te quero O que tu ainda não tens Mas que eu te vou mostrar Moneguita linda Tu és O meu sonho de mulher Só vai esperar que tu me des Quero ter Os teus cabelos E o teu corpo de donzela Queria tê-los Num jantar à luz da vela Depois levar-te a dançar À discoteca Enfeitiçar-me Enfeitiçar-me no teu jeito De boneca De madrugada Declarar-te o meu amor Não abraçar-te os dois No elevador Abrir-te a porta Como se faz a uma dama E convidar-te a partilhar A minha cama Moneguita linda Vem cá Eu te quero dar Lá, lá, lá O que tu ainda não tens Mas que eu te vou mostrar Moneguita linda Tu és O meu sonho de mulher Estou à espera Que tu me dês O que quero ter Os teus cabelos E o teu corpo de donzela Queria tê-los Num jantar à luz da vela Depois levar-te A dançar à discoteca Enfeitiçar-me No teu jeito De boneca E conhecer-te Mais na intimidade E aquecer-te Neste fogo Que me envolve É este o sonho Que preenche A minha vida Poder amar-te Minha bonequita linda Monequita linda Vem cá Eu te quero dar Lá, lá O que tu ainda não tens Mas que eu te vou mostrar Monequita linda Tu és O meu sonho De mulher Estou à espera Que tu me dês O que eu quero ter Manoel Cardoso Muito obrigado Por sua vinda aqui No nosso programa Viu? Parabéns Essa música é linda Viu? É um mambo isso Manoel Cardoso? É um mambo? Sim Ah, um mambo, né? Eu tenho uma outra música Que por acaso não trouxe Que é Toda a Mulher é Linda Pronto Depois você vem cantar novamente Nosso programa Com certeza Leva um abraço Então no dia 15 de abril Se por acaso puderes e quiseres Depois eu vou lá Eu vou no seu show lá Obrigado Vai com Deus Valeu demais Família O nosso programa não para Continua Temos mais atração para você Agora nós iremos receber A banda mini saia No nosso programa Pode entrar A banda mini saia Tudo bom? Você é o? Sim Chiquinho Cicinho Cicinho Você é o? Fala no microfone Jani Jani Você é a cantora? Liana Rodrigues Liana Rodrigues Você é o? Ronaldo Ronaldo Bota o microfone para ele Matheus Carvalho E o Ronaldo Beleza Beleza Vamos cantar? Vamos sim Vamos nessa Beleza Solta mais do Vitor Espere Espere Não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que é não Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Tá fazendo confusão E vem se apaixonar Não adianta me pedir Pra esse ser Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere não vá Agora acabou Nem deixa eu falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Vai Juju Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere não vá Agora acabou Me deixa eu falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Quando eu me ensaia A sedução do forró Vem se apaixonar Vem se apaixonar Alô, pai Era Sofia Dia Banda Mini Saia No nosso programa Aí moçada Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui Vocês são de onde? Você é de Goiânia? Goiás? Eu sou de Garanhuns, Pernambuco Ah, agora é Pernambuco E você é daqui de Serença Beleza? Isso, sou do Caraí Tudo bom, Matheus? Você que vai cantar agora? É Beleza? Satisfação, meu amigo Beleza? Obrigado, viu, meu irmão? Prazer Valeu Vamos cantar mais uma? Solta, maestro Vitor Para atacionar todos os corações Banda Mini Saia Agora chega Eu e você Não tem mais jeito A gente chegou no fundo do poço Nosso amor já vinha sufocado com a corda no pescoço Não deu pra segurar Agora chega De minha parte eu fiz o que podia Eu amei você demais Descobri meu lado bom Você não conseguiu, não foi capaz Não aprendeu A falta de você Eu sei que vai doer Meu coração tá preso em você Mas vou jogar as cartas sobre a mesa A falta de você A falta de você vai ser ruim demais Mesmo te amando eu não tenho paz Tentei, cansei Parei Parei Agora chega O mandorinha só não faz verão Nem moinhos movem sem o vento O que faltou O que faltou de você pra mim Amor foi sentimento O mandorinha só não faz verão O mandorinha só não faz verão Nem moinhos movem sem o vento O que faltou de você pra mim Amor foi sentimento A falta de você eu sei que vai doer Meu coração tá preso em você Mas vou jogar as cartas sobre a mesa A falta de você Agora chega Beleza, maravilha Cantou bonito o garoto Bom, a banda Minissaia tem várias etapas Tem o romântico, tem o dançante Vamos chamar outro cantor Que é o romântico, né? Que é o primo do Leonardo Vem pra cá, primo do Leonardo Obrigado, viu, querido? Pode levar o microfone pra você Por gentileza Pode levar pra você Olha, você que é o primo do... Como é o seu nome? Você é o... Matheus Carvalho Matheus Carvalho Pronto São várias etapas Tem o romântico, tem o dançante, né? E é verdade que você é primo do Leonardo mesmo? Sou sim No duro mesmo? No duro mesmo Eu sou nascido na mesma cidade De Goiás De Goiás Eu vim de lá agora há pouco tempo Pronto O Reni, o dono da banda Minissaia Fez esse convite pra mim, né? Participar da banda Minissaia A gente veio aqui cumprir uma agenda de show Qual o Instagram de você, da banda? Rapaz Depois a gente divulga isso aí O Carlos tá montando isso aí Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar uma romântica aí Inclusive essa música aqui Essa música eu gravei com o Leonardo Essa música eu vou fazer aqui O Novo Sol E você, qual o seu nome? Matheus Carvalho Matheus Carvalho É um prazer muito grande estar aqui do seu lado Muito bem falado, viu? Muito obrigado, querido Muito bem falado mesmo Valeu Vamos cantar pra família Meu coração não mede esforços Pra te encontrar Busco no céu por sinais Que me leve a você Só teu beijo pode me salvar Do silêncio de não ouvir a sua voz É loucura tentar te esquecer Não consigo parar de pensar em nós Mesmo tão longe de mim Eu sinto as batidas do seu coração Mesmo não estando aqui Eu sei que ainda pensa em mim Alguma coisa me diz Que a qualquer hora da gente Vai se encontrar E aquele beijo gostoso Vai abrir o tempo E o novo sol vai brilhar É Tato Júnior Meu coração não mede esforços Pra te encontrar Busco no céu por sinais Que me leve a você Só teu beijo pode me salvar Do silêncio de não ouvir a tua voz É loucura tentar te esquecer Não consigo parar de pensar em nós Mesmo tão longe de mim Mesmo tão longe de mim Eu sinto as batidas do seu coração Mesmo não estando aqui Mesmo não estando aqui Eu sei que ainda pensa em mim Alguma coisa me diz Que a qualquer hora a gente Vai se encontrar Vai se encontrar E aquele beijo gostoso Vai abrir o tempo E pra gente lembrar Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inferno vai passar E apague a cicatriz Dá pra cantar mais um pedacinho De outro sucesso, Leonardo? É, de outro sucesso Mais na hora Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Pensa mesmo, maravilha Muito bom, parabéns Você é um grande talento Valeu, obrigado Já tá muito parecido com o Leonardo Parabéns Valeu, obrigado Em nome da banda Minissaia aqui Eu quero te agradecer Muito, imensamente Pelo carinho Pela oportunidade aqui E você vai no show nosso aí Vou sim Vai fazer a abertura do nosso show aí Volta sempre no nosso programa Tá bom? Volta sim Leva um abraço pra toda a moçada Da Minissaia Vai para o Carlos Regge Todos nossos amigos queridos Com certeza Empresários É, nosso grande amigo Carlos É um grande suporte aqui no Ceará O Cicinho O Cicinho foi uma coisa guiada Que chegou aqui Quando eu cheguei Cheguei na rodoviária Primeira vez eu vim de ônibus Aí encontrei o Cicinho E hoje ele virou um sócio da banda E tá trabalhando com a gente E o Carlos é o responsável Da agenda de show Depois vocês vêm fazer um especial aqui Tá bom? Certo, sim, fácil Só convidar, nós estamos aí Vai com Deus Leva um abraço Valeu Obrigadão Valeu, gente Grande abraço Todos com Deus Tá bom? Até a próxima Valeu, querido Valeu Muito obrigado Meus jurados queridos Fica aí só mais um pouquinho Esplendor querido Antônio do Brega Ao nosso amigo É o Você é o O Juarez A Leilinha Souza Doutor Cleito O Boris É Que herói Mais parente Mas vamos falar de Credicentral Maestro Solta a Credicentral Tá precisando de dinheiro Amigo, eu vou lhe dizer A Credicentral Tem pra você Empréstimo rápido Seguro E com garantia Na Credicentral É só alegria Credicentral Credicentral A mesma taxa do mercado Não tem outro igual Credicentral Credicentral Tá precisando de dinheiro Vem pra Credicentral Empréstimo consignado Para aposentado E pensionista Do INSS Servidor público federal Ou municipal Empréstimo Sobre o FGTS Para trabalhadores ativos E inativos Tá esperando o que? Vem pra Credicentral Rua São Paulo Rua São Paulo Trinta e dois Sala cento e onze Primeiro andar Centro Fortaleza O WhatsApp O WhatsApp Oito cinco Nove nove Um Meia um Quatro nove Vinte e nove Telefone Oito cinco Três um Vinte e um Dezenove Dezenove Dinheiro rápido Seguro e garantido É com a Credicentral Tá precisando de dinheiro Vem pra Credicentral Credicentral Há 15 anos Lado a lado Com você Um show Pra estatetes Maestro Deixa eu bota meu boneco 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 Toma, toma, toma Deixa eu bota meu boneco Apoio Cultural HS Baterias Mais força para o seu carro Monte Frios A qualidade e confiança é aqui JCVC Galvanoplastia Tudo em galvanização E cromagem decorativa Aquinaldo Automóveis Veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços Diebe Noivas Satisfação e elegância Tudo em um só lugar César Eletricista Especialista em diagnóstico eletrônicos Em linha diesel pesada Vidraçaria Cacimiro O rei do portão E dos basculantes Óticas Boris Especialista em óculos de grau Alumínio Tudo em alumínio Para o seu lar O lourinho mecânico Traga o seu carro Para quem sabe o que faz R.Mille Home Center Construindo sonhos E transportando o seu futuro O futuro